O milagre, o sonho bom não vai morrer E os milagres estão para chegar Se acreditas, vais conseguir Mas só acreditar Nele confusão Perfeitas, prezas, quebra e fraco E a esperança voa além Qual a fé em migração Mas estou tão bem assim Somos tão bom no coração Muita fé em paz sentir Para a vida na sala O milagre, o sonho bom não vai morrer E os milagres estão para chegar Se acreditar Se acreditar Mas só seguir Mas só acreditar E os milagre E os milagre Danos Amém. 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 Amém.